Aquele, era pico um podcast também. Era, era um podcast. Era. Era um podcast, mano. O Bolívia com o jogador, mano, eu precisava que eu queria ser jogador de futebol nessa época. Eu gostava muito do Bolívia. O Chikungunya, tá? Tá. Quem mais que tá lá, que é da hora hoje? Porque eu só conhecia o Dred, o Bolívia e o Chikungunya. O de Dred também, sabe? Não conheço. O que gravava. Não sei, mano. Eu também só conheci os principais, mano. Mas lá no Desimpedido hoje em dia, o que você gosta de ver? Desafio? Desafio. Eles postam naqueles vídeos? Posta, é. 10 gols mais, não sei o que. Castigo. Posta? Tem posta. Entendi, entendi. O que mais? Você vai mais futebol. Você gosta de futebol? Gosto. É? Quais pra que time? Corinthians, né? Ah, mano. Corinthians, né? Não, você pergunta pro cara que mora lá na Zona Leste. Ah, mano. Porra, sério? Não clorica, mano. Cê é louco? Olha a cara de corinthiano de sofredor. Não, mano. Olha a cara de São Paulino, velho. Meu Deus do céu. Você tem cara de São Paulino, mano. Aí você me ofende, parça. Aí você me ofende. Eu tenho cara de o que pra você? São Paulino. Pô, tu tem cara de São Paulino? Tu é bonito, com todos os dentes na boca. Não, parça, não. Olha aqui, parça. Pô, Fio Filho. Sério mesmo que você é corinthiano? Você tá me zoando, né, mano? Preto e branco, preto e branco. Tá me zoando, né? Juro por Deus. Você já foi no estádio? Não. Porra, mano. Aí, que que não tinha de você, velho? Orra. Não. Cê vai parar o estádio quando cê for lá, hein? É? Orra, com certeza. Meu Deus. Eu não vejo a hora de ir pro estádio, mano. Vai, pede pro seu pai te levar, é suave. Eu sei. É suave, mano. Tipo, é por falta de tempo também. Falta de tempo, né? Mas eu vou colar lá. Mas você, tipo, é... Tem uns amigos também que jogam lá. Mas você é viciado em futebol ou não? Tipo assim, viciado seria o quê? O cara que sabe a escalação inteira. Ou não? Tipo, você conhece o Cássio, o, sei lá, o Jô tá no Corinthians ainda? Tá. O Jô, o Luan, o Luan tá no Corinthians? Tá, mas... Morto? Morto. O Luan tá ruim? Não, o Luan não... Ah. Não, o Luan já foi bom, porra. Só no Grêmio, né? E jogou bem na seleção também, na Copa das Confederações, não foi? Copa América, Copa das Confederações, jogou muito, mano. Mas o Luan só foi bom no Grêmio, eu acho, mano. Desculpa aí, Luan, não é ofendendo. Porra, Luan. Falou que cê é ruim, hein. Não é ofendendo o cara. É, não é, Luan. É, mas tipo... É verdade. Não é o primeiro corinthiano que eu tô vendo reclamar do Luan. Não é o primeiro. Porque eu vi outro dia até uma piada. Ah, se... Ele... Se não sei o que finge tal coisa, o Luan pode fingir que é jogador, tá ligado? Os caras falam que ele finge que é jogador. É, mano, ele, tipo, ele tá meio cansado, tá ligado? Não corre? Não corre. Não machucou? Mano, não. O cara não, tipo... O cara não é matador, tá ligado? Não tem aquela sede. Não tem a cana. Que nem o Jô. O Jô também tá ruim, parça. O Jô? O Jô era bom. Lembra quando o Jô... Eu lembro. Batia a bola nele, era gol. Nossa, ele fazia aqui a parede, aqui, ó. É, é isso mesmo. Virava, toma. Virava, toma. Agora tá... Mas tá velho o Jô também, não tá, não? Jô tá velho, já tá na hora de aposentar. Tá com quantos anos, Jô? Uns 36 já? É. Não sei, ele tá perto de aposentar também, tem que pegar a leve pro Jô. Mas quem tá jogando também? É velho, né? Mas pro futebol, né? Gustavo Mosquito tá jogando bastante. Gustavo Mosquito? Aí, ó, pra você ver, eu tô por fora do futebol. Não lembro dele, não. Se eu ver o rosto, eu lembro, porque eu assisto... Eu costumo assistir. Tipo, se tá passando, eu gosto de assistir, tá ligado? Mas eu... Nossa, o São Paulo me deu tanta tristeza nos últimos anos, que eu já nem... Mas o que você tá fazendo, torcendo pro São Paulo, você tá perdendo? É tempo. Não tem como mudar, Fihio. Tem como mudar. Você consegue mudar de time? Ah, mas... Se eu conseguisse mudar, eu mudava. Mas sei lá, virar flamenguista do nada, tá ligado? Não disse que livre ser flamenguista do quê, rapaz? Virar flamenguista. Você é louco, Deus é mais, mano. Tá ligado? Ó, ó. Times que eu torço. São Paulo, primeiro lugar, aqui, ó. Não tem como mudar, é impossível, amor. Aí eu gosto, agora times que eu gosto. Portuguesa, Chapecoense e o Santos. É três times que, se for pra qualquer... Tá passando lá Santos e alguém vai torcer pro Santos. Portuguesa e alguém vai torcer pro Portuguesa. Chapecoense... Mas o Portuguesa joga ainda? Joga a série IDF. Sei lá qual série, mas... Sei lá. Foi rebaixando, rebaixando, rebaixando. A última do alfabeto é... É, não sei se tá na B, mas no Paulista ele voltou, né, pra B. Eu sei que no Campeonato Paulista, agora eu não sei os outros campeonatos. Mas a Portuguesa é um puta time foda, velho. Quem que tem lá? Tem estádio. O Corinthians nem tinha estádio até um ano atrás. A Portuguesa é um dos primeiros times do... Mas o estádio da Portuguesa, a compensação tá caindo aos pedaços, cara. Tá, por causa da situação do time, mas tem que respeitar a Portuguesa. É uma pessoa grandíssima Portuguesa. Um abraço pra todos os torcedores da Portuguesa aí, ó. Rapaziada, tá vendo? Tô defendendo a Portuguesa aqui pra vocês, ó. Me vê lá, lá. Eu gosto de almoçar num... Tem um restaurante lá do Estágio da Portuguesa. Eu já vi. Você já viu esse restaurante? É uma churrascaria. É. Direito eu almoço lá. Então, o dia que eu for lá, me dê comida de graça. É que eu tô defendendo vocês.